A Operação Cidade Limpa, depois de passar pelo Conjunto Coab, Volta Redonda, Dini Silva e Conjunto Hélio Queiroz, está finalizando as ruas do bairro Nova Caxias, retirando o lixo doméstico e até os entulhos, que não é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Os moradores aprovaram o trabalho e destacam o quanto a paisagem fica modificada quando o lixo colocado pela própria população é retirado. A rua fica mais bonita, fica no ponto da pessoa andar de moto, de carro, não fica um entulho do lado do outro. Juntando mosquitos da dengue, tudo em conta, e aí eu acho isso que é muito ruim. É muito importante essa limpeza que estão fazendo aí, para a saúde é muito bom. Os trabalhadores intensificam a retirada do lixo, que antecede a implementação do projeto Blitz Urbana, que será lançado no dia 1º de agosto pela gestão municipal. O órgão vai fiscalizar a responsabilização pelo tipo de lixo produzido e o ordenamento do espaço urbano.